Já vai, oxe, quem é? Break Spiner Cheguei pra dormir, meu amor, vista de frente pra riqueza Ontem dormi de frente pros blocos Pobreza Agora, meu amor, eu tô da frente Do voto, meu amor, voto, voto Não me faça voltar pra aquela pobreza de novo, não, véi Eu sou Site de jornais falam que o Gabriel Randall O tal, meninando as pessoas Depois de ter virado o Grifino Ele tem que lembrar, lá nos comentários Ele tem que lembrar de onde ele veio Ele tem que lembrar que ele veio de baixo Não, rica agora Gabriel, Gabriel aparece nos sites de fofoca Homilhando as pessoas Lembre dele, ele tem que lembrar que ele veio de baixo Respeita, me respeita Minha nova casa Você tá fazendo o que, Franklin? Por que isso, Bel? Porque você não aguenta viver de frente pros blocos, não Você nasceu pra... Você foi cuspido da vagina de sua mãe Filha, ele nasceu aqui na Ticila Balbino Seu filho vai ser Grifino no futuro E eu, Boyk Snyder Filiblom Que vinho, hein, Franklin? Esse vinho representa a minha vida E como eu disse, né? Representa a minha vida toda Biel no fundo do poço Não, não, não Biel agora no topo, né, meu amor? Vou trazer você aqui pra Recife Já que você é Grifino Pode se juntar com os pessoais Bélgicos aqui É isso Aceitem Oh, meu Deus O grande Harry Oh, o grande Harry Oh, Harry Olha a vista como tá hoje, hein, Biel? Agora, Gabriel Deixa eu te dizer uma coisa, Gabriel Você saiu da onde? Da vagina da tua mãe E qual foi o decreto da sua vida? Ser grafina E eu nasci pra isso, meu amor As pessoas têm que se respeitar Se respeitam, diabo Se respeita Eu sou grafina e aceita Eu não nasci pra... Ah, mas você vai botar por causa dos blocos, viu? Vou botar pra... Por enquanto, meu amor Porque eu já tô... Já tô ajeitando já a minha casinha E sabe onde vai ser? Aqui Com você Dividindo uma casa Então é isso, meu amor Quando vocês olharem pra essa vista Lembrem de mim Eu sou grafina Não, meu amor A gente lembra de você quando assiste filme de terror Não Eu nasci pra isso, Gabriel Você cheira a cem reais Você cheira a dinheiro Menino, como você veio parar aqui na favela? Não É príncipe do gueto Eu ajudo as pessoas Gente, tô abrindo esse momento Tem que abrir pra pedir pra contar a história Ah, rolou uma situação ontem Um rapazinho Aí um cara Ia me levar pra São Caetano Pra gente ter relações sexuais E ele tava bebo Só que não Ele tava bebo Aí ele me levou pra lá Pra São Caetano E disse que ia me deixar lá sozinho Que não ia me comer, não Que só ia me levar pra São Caetano Aí me deixou no meio do caminho Tive que sair no carro em movimento Pulei do carro em movimento Agora se eu fizesse o Pix Se eu desse dinheiro Se eu fizesse o Pix O nego ia querer de graça Pode vir em Biel Libera a bunda Mas não Não, não, não Come de graça Agora a moda é essa, né Pra lascar a gente Tem que dar 100 conto 200 conto Vai liberar a moeda Pra gente chegar lá na sua casa E assim que eles falam Cadê a moeda? Cadê o apartamento? Vai pagar o hotel? Não! Vai comer a gente de graça Ainda ele deu um tapa Ainda no meu pescoço Você acha que eu ia comer um gay? Você acha que eu ia comer um sexo? Se eu fizesse E eu tive que me jogar do carro em movimento Não acredito mais nesses homens Minha preta aqui de graça Ou a gente bota pra atorar Viu? Não venha pra cá Não vá trabalhar Vai comer isso aqui de graça Meu irmão Não venha pra cá É uma mamada Peraí que eu vou tomar banho Eu vou me encherançar Fora isso, meu amor Gabriel, você não tá tendo relações sexuais Tá na seca esses dias Banho, não Três meses e cinco meses Sem se lavar Ai, Gabriel, você é pouco Ninguém tá me comendo É vocês Frita uma calabresa aí Que Jota tá aqui A gente vai comer uma calabresa Vem cá, Jotinha Vai dormir nós três aqui hoje, né? Nós três Vai dormir, Jota aí, né? Aqui mesmo? Vai dormir nós três Hoje frita Gabriel, é pra fritar a calabresa, Gabriel? É pra gente comer Vai fritar a calabresa, Jota Vai comer essa calabresa, Jota aí Vai comer aquela calabresa? Frita que a gente vai comer Frita que a gente vai comer, vá Gabriel tá seduzindo, Jota Você vai fritar aquela calabresa, né? Uuuuuh Hoje vai rolar Vem, cuida Hoje tem, hoje tem Cuida Cuida que hoje tem Vem comigo, meu amor Bote isso aqui dentro E deixa o seu recado Vem comigo, meu amor